Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval Hoje estamos aqui no Minecraft UFC Medieval, ó, poim Estamos aqui hoje no UFC Medieval pra gente fazer uma trollagem É isso mesmo, vamos fazer uma trollagem com o E-Mine Eu tô com uma ideia bem legal de fazer uma trollagem pra ele porque é o seguinte, mano Eu tenho muita coisa pra upar, mas eu também quero zoar, quero ser feliz, quero zoar também Então vai trollar o E-Mine com a coisa que ele mais gosta no mundo, que é o Felipe Neto Eu acho que vai ser bem legal, mas antes a gente precisa urgentemente subir o nosso nível de resistência De 47 pra 50, porque é o seguinte, mano Eu tenho um peitoral de Tiberite que eu fiz no último episódio que é extremamente roubado Porém eu não consigo utilizar ele, que pra usar ele tem que ter nível 50 Então nós vamos resolver esse problema hoje pra gente poder formar mais item de Tiberite Porque eu já tenho as barras, então eu preciso só de nível de XP pra upar eles E assim a gente ficar tunado, galera Enfim, mas antes de começar isso, gostaria de pedir pra você mesmo Você aí que tá vendo o vídeo aí, gosta do Mano Lajota, Lajota Sensei Quer me apoiar nessa jornada aqui no Minecraft UFC? Desce aí no vídeo e vem, ó Deixa o gostei no vídeo Dá o socão no gostei, mais uma vez pra garantir, vai Boa, deixou o gostei? Se inscreve no canal pra ajudar o Mano Lajota Mais da metade das pessoas que estão vendo os vídeos não são inscritas Então se tem 50 mil pessoas vendo, 25 mil não é inscrito Então gente, vamos tentar pelo menos 1 mil inscritos hoje Galera, vem na brava, você que tá vendo e não é inscrito Se inscreve, dá uma ajuda pro Lajota, mano Enfim, queria agradecer do fundo do coração ao feedback que os vídeos estão tendo ultimamente Tá sendo muito bom, tá me deixando feliz Todo dia eu tô dormindo, sorrindo pra caramba Eu não sei se o vídeo de hoje vai pro em alta No dia de hoje a gente tá há 8 dias consecutivos indo pro em alta Eu nunca achei que isso ia acontecer na minha vida Então muito obrigado do fundo do coração Vocês estão me ajudando pra caramba Eu tô dormindo muito feliz todas as noites, tá valendo a pena Só pra vocês terem uma noção Então eu comecei a gravar Minecraft UFC no dia 16, se eu não me engano No dia 16 Passou uma semana e um dia E de acordo com o time CIA Eu já tenho praticamente 4 dias e 9 horas de jogo Então Lajota tryhard tá tryhardando Então galera, todo esse esforço tá valendo real a pena Graças a vocês Enfim, sem mais delongas Eu tô querendo muito pra minha resistência como eu falei pra vocês E o Deletinho tava aqui na base Então eu aproveitei e falei com ele Eu vou deixar vocês ver como que foi Ó gente, tô aqui formando minha XPzinha de resistência devagarinho E não tá indo e eu vi que o Deletinho tá aqui Vamos falar com ele Deletinho Pera que eu tô roubando uns ouro de mim mesmo Calma aí Ó, Deletinho Deixa eu te falar um bagulho, mano Me ajuda a upar um pouquinho de resistência, cara Mano, isso aqui é resistência É preciso de 3 níveis pra poder usar minha armadura, cara Tá, deixa eu pegar meu machado aqui então Vai Tá, pera aí Deixa eu matar esse bicho aqui só pra recuperar minha armadura Posso tirar uma machada então pra upar? Vai, manda uma, manda uma Pode mandar mais uma Vai Vai, uma Pode ir Pode ir Opa, defende esse aqui Vai de novo Vai Pode ir Pode ir Só que eu tô com meu amuleto aqui, hein Que isso Ah, que eu tenho rebalde Não bate pulando não que tem rebalde Pera aí Fica nesse canto aí Fica nesse canto aí Fica nesse canto aí Pera aí, ó Pera aí Fica parado, fica parado Pera aí Cara, mas você tá com quantos de resistência? Tô com 50 de resistência Lá botei Mas consegui, véi 50 Eu tô com 47, cara Aí que tá o problema Preciso de 50 Pera aí Só matar os bichinhos pra recuperar a minha vida E o negócio aí Nossa, mas o passo 50 Não vai demorar muito ali, gente Tá louco Não, batendo até rapidão A 3 nível Porque eu vou te contar, Adelete Eu tô com 70% extra de XP Pegando Por causa que minha armadura inteira Ela me dá mais 20% E só de ter esse escudo aqui Eu ganho mais 50% Mas sabia que lá no Nether Você consegue Eu acho que ir pra 95 Lá no Nether Por quê? Porque só de você tá no Nether Você já ganha mais Não sabia E no Nether é bom Com o seu pá de queda Tá ligado Pode ir para de queda É Eu não sei porquê Mas eu não levo dano de queda, cara Aí molhou Mas não, mas tá demorando muito Eu vou testar no Nether Eu vou testar no Nether Obrigado, obrigado Mano, ó Vamos fazer o seguinte Vamos ter que fazer um centro De treinamento melhor, velho Porque esse negócio De ficar farmando com fogueirinha Com espinho Não tá dando não, LG Não tá Nós tem que fazer o centro supremo, cara Tem que fazer a Alexandria de guerra Pois é, velho Vamos pensar nisso aí E volta aí com esse projetinho novo É isso aí, mano Tem que fazer mesmo Valeu, Adelete É nóis É, gente Como vocês viram, realmente Não tá funcionando muito bem Farmar XP Eu vou testar um pouquinho no Nether agora Foi uma ideia bem legal do Delete, na real Tá, vamos pro Nether aqui, gente Como o Deletinho falou Vamos seguir o conselho dele Vendo o que dá E ele falou que só de estar no Nether A gente já ganhava um bônus E é verdade Aquele 70% nosso Já virou 95% Então a gente tá ganhando XP Em dobro no Nether Bom, o primeiro teste Que eu vou fazer É pular daqui Lá pra baixo Quero ver quanto de dano Que eu vou tomar E se eu vou resistir Daí dependendo Eu posso fazer uma esqueda mais alta Tá Tomei um coração só Isso é bom Isso é bom Significa que dá pra fazer O que eu queria, então Oxi, mas por que alguém fez um buraco Até a bedrock? Alguém quebrou a bedrock? E bom Vou colocar a minha waystone aqui Vamos ver se ela não vai bugar É claro, né? Vai ser aqui Pula Vai ser o nome dela Vai ser pula E aí eu tenho uma waystone Chamada Lajota Explorações Que eu não tô mais utilizando Então deixa eu pegar ela aqui Agora eu venho aqui na pula Que por sinal funcionou E bom Agora tem que esperar Essa lava descer Pra eu poder fazer o pulo Então vamos esperar um pouquinho Galera Galera Eu consegui fazer uma coisa Que funcionou bem Olha só Deixa eu só passar tudo Tá Como vocês podem ver Eu tenho 76.778 de resistência Eu vou vir aqui na altura máxima do Nether Vou pular Vou cair aqui Perder 3 coração E vou ganhar mais 104 pontos E como vocês podem ver Eu quase não perdi vida E como eu tô ganhando um bônus de 95% É muito bom E daí se começar a diminuir Eu só vou lá na Alexandria Mato um mob 2, 3 vezes E recupero isso Enfim Agora a única coisa que eu tenho que fazer É ficar vindo na uma stone Pulando Caindo E comendo toda hora É só isso que eu tenho que fazer E daí se eu sentir que eu posso morrer Ou que eu tô em perigo Eu paro Espero minha vida regenerar Ou no pior dos casos Eu só vou lá em casa Rapidão na Alexandria Mato 4 mobinhos E regenero minha armadura inteira Vou até tirar o meu item de aranha Porque com ele Às vezes eu acabo escalando a parede E eu levo menos dano de queda Aqui ó Perdi um pouquinho de vida Comi o bifinho Tá regenerando Vou cair aqui de novo E ó Agora eu corri um pouco de perigo Então o que eu faço? Eu paro um pouquinho Regenero minha vida E faço de novo Se bem que eu posso montar Um bico de regeneração Ó Já reparei minha armadura Rapidaço Deixa eu reparar essa pica Desculpa aproveitando Agora vou reparar outro aqui também Aproveitar né Repara tudo né Repara tudo E pronto Ah e aliás Eu tô com um charme aqui Que quando eu clico com direito Eu ganho o poder de força 2 E daí Ele dura mais ou menos Uns 9 minutos O delete que me deu Então quem quiser ver mais Vê no vídeo dele Mas pra poupar trabalho O craft dele é bem fácil É posse one força 2 E pode blaze Na real eu posso fazer Um de regeneração 2 né Como que faz regeneração 2? Ah é lagrima de ghast Não é meio trabalhoso Não vale a pena Eu vou levar o beacon Eu só vou ver com ele Se ele me empresta os blocos de ferro Para a gente não ter que desmontar o beacon daqui Ou vai que eu mesmo tenho já Vamos ver né Eu tenho 94 blocos de ferro Deixa eu ver com o delete Se ele me dá ouro Se ele me dá ferro quer dizer Deixa eu ver com o delete Se ele me empresta alguns bloquinhos de ferro Putz pior que nem tem bloco de ferro Na farm dele quase Beleza Eu fiz os bloquinhos de ferro aqui Eu vou usar o beacon E depois eu devolvo pra ele Um beacon aqui Será? Sinalizador Tenho Olha ó Vou levar uma barrinha de ouro Para acender o bagulho Tomara que esse espaço dê Pior que na real Acho que vai dar Deixa eu só ver se ele acende Eu vou colocar só os bloquinhos inicial aqui Só para ver se vai É ele ligou tudo certo Então é só a gente montar o beacon Beleza Marcações feitas Agora é só a gente montar o beacon É bem engraçado Que faltou exatos Um bloco de ferro Sério? Então tá Vamos lá buscar mais um bloco de ferro Coloca ele aqui Espera um tempinho Até ele ativar tudo né Mano O que que é shudder em dois? Tipo Quando a gente clica no beacon Sem nada Ele aparece tipo Um escudo quebrado dois Tipo Que bagulho é esse? Sei lá Enfim Vamos botar regeneração Uma barrinha de ouro E liga Tamo com regeneração? Tá bom Sem querer eu coloquei Que eu tomei enterrado Eu quero Qual que pode ser legal? Pressa e regeneração Boa Pressa e regeneração tá ótimo Porque não vai atrapalhar em nada Eu tinha colocado resistência Sem querer Mas resistência vai fazer a gente Ganhar menos pontos Então não vale a pena Bom Agora na teoria A gente vai ter Regeneração pra regenerar a vida rápido O bife pra ajudar a regeneração Então é só a gente começar A levar dano de queda né Com 95% de bônus Acabou Aqui Vamos começar então E olha Cada pulo que eu dou Ele upa 0.1 do nível Então vai demorar um pouquinho Mas vai Boa E agora que eu fiquei sem vida Espera um pouquinho regenerar Mas a parte boa Que vai ser bem mais rápido Porque agora tem o beacon Enfim Agora eu vou ficar um pouquinho Nesse processo aqui Até upar um pouquinho Daí daqui a pouquinho eu volto Gente Falta só um pouquinho Pra nós upar Finalmente nível 50 Tô 49.95 Mano E olha como eu tô fazendo aqui Eu venho aqui Pulo aqui Corro pra cá de novo Já ganhei 100 pontos Antes do ponto Contabilizar Já me joguei de novo Peguei 200 Antes dele contabilizar de novo Já vim aqui Já pulei Peguei 300 E quando ele tá pegando 300 Tô comendo aqui pra recuperar a fome E daí ele sobe o ponto Daí eu vou lá Falta dois pontinhos Lá em cima Lá em cima Falta 0.02 É agora? Será que é agora? Será? Foi! Finalmente Olha quanta coisa eu desbloqueei Mas o melhor de tudo É o peitoral De merite A gente finalmente pode usar O nosso peitoral Que é indestrutível E nos dá 7 pontos A mais de armadura A mais de vida Quer dizer Se você quiser Eu posso ficar com ele aqui De boassa De boassa Posso ficar com ele aqui Enfim Por agora já tá bom Chega um pouco de upar Lá a Jota Se tá cansado Que eu sei Lá a Jota Precisa fazer outras coisas Da vida Além de ficar upando Na existência E no caso agora Que a gente finalmente Terminou de upar O que nós vamos fazer É literalmente Trollar o E-Mine E bom Pra gente trollar o E-Mine A gente precisa saber Primeiro uma única coisa A base dele está pública Senão eu vou ter que descobrir As coordenadas Aqui Super Leozão Ufa Tá pública ainda O E-Mine não está online A base dele está pública E ó Ele plantou as canas aqui Porque eu contei pra ele Como eu rupei as canas Então acho que ele gostou Da ideia E refez aqui também Cara ele mora Num bioma muito estranho né Mas é bem legal aqui Mas é tão estranho E o pior é que eu nem sei Ver que bioma a gente tá Nesse Minecraft diferenciado aqui Enfim Tamo aqui na casa do E-Mine Agora eu preciso Avaliar o terreno Se todos os itens dele Estiverem aqui Bom Como a gente pode ver Todos os itens do E-Mine Estão aqui O que que tem aqui? Nada E isso significa que Ele vem pra cá constantemente O meu plano é trollar aqui Fazendo a coisa que o E-Mine Mais gosta Que é o Felipe Neto Eu vou fazer uma cara Do Felipe Neto gigante aqui E eu vou fazer um montão de coisa Mas antes Peraí que eu vou ter que ir pra casa Vou abrir o Google E vou dar uma estudadinha Na skin do Felipe Neto Pra ver certinho como fazer Bom gente Dei uma estudada aqui E pra fazer a skin do Felipe Neto Na casa do E-Mine A gente vai precisar De concreto Rosa claro Branco e preto Só Então vamos ver aqui ó Concreto Ó vamos usar Esse aqui não parece tanto né Dá pra usar lã rosa Oi Deixa eu entrar na água gente Se bem que Em vez de usar lã rosa Eu posso usar Madeira de bétula descascada Gostei Deixa eu ver se o Delete me empresta Aquele machado com eficiência 7 Ai o Delete me emprestou O machado dele Que tem eficiência 7 Vamos pegar um pouquinho De madeira de bétula E daí a gente vai poder fazer A pele do Felipe Neto Mano O E-Mine vai ficar louco Deixa eu ver se ele tá online Ele tá online Tá Vamos coletar os recursos Vamos esperar ele ficar off Pra fazer tudo A parte boa que não vai ser um tempinho Pra coletar tudo sem pressa Deixa eu só ver como que ela vai ficar Ah vai ficar da hora Pronto Como vocês viram Peguei as madeirinhas E agora eu chamei o Delete Seguinte Eu acho que você nem tá ligado O que eu vou fazer hoje né Hoje eu vou trollar O E-Mine E agora me fala uma coisa Deixa o Delete matar em paz Que ele gosta de usar machado Morra Ou Quando você pensa no E-Mine Quem que é o segundo youtuber Que vem na sua cabeça Depois do próprio E-Mine Seja bem sincero Felipe Neto Falei certo? Certo Hoje nós vai fazer o que? Tá ligado aquele templo dele? Sei Então nós vai fazer uma cara gigantesca do Felipe Neto lá E vai pintar toda a parede de azul Que é a cor da nova aqui do Felipe Neto Então é o seguinte Delete É Eu já peguei a madeira pra cor da pele dele Que vai ser essa madeira aqui ó Aham Daí agora a gente vai precisar de duas coisas Que é corante preto e corante branco Então Você me ajuda a buscar? Corante preto e corante branco? O branco Desculpa Falei errado Falei errado Concreto Corante não Mas também vai usar corante Mas precisa ter concreto Tá eu ajudo Judo sim O rolê do Cascai É que nós tem que ter toque suave Você tem pá com toque suave? Não sei nem se eu tenho pá Deixa eu ver aqui Toque suave? Tem não Cara eu tenho uma pá com toque suave Vamos fazer o seguinte Vê se você tem uma pá boa aí Na real eu tive uma ideia muito boa Você me deu uma ideia incrível E você vai me ajudar muito Vamos lá no Nether Vem cá Vem cá Vem cá Confia Confia Vai ser bom Pegar minha pá Eu tenho uma pá com toque suave sim Tem? Então já que você já tem a pá Deixa eu te contar a minha ideia Eu ia usar o Vayne Miner no Cascai com a minha pá E ia te dropar E tu só botei o Vayne Miner na pá com o Cascai Tá Deletinho Você sabe algum lugar que tem aquele fio de Cascai aqui? Ali ó Ali embaixo ó Pulei Cadê? Ih mas tem pouquinho aqui Mas tem vários né Vou usar aqui o meu War Scavation Vai Boa 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 Já deu algumas Deixa eu pegar essa outra aqui então Ih essa aqui tem a pouquinho Eu acho que uns quatro packs já dá né Delet É Vai duplicar também Na hora que o fio tá com areia Então você tem o seguinte Deletinho Cada um de nós tem a responsabilidade De pegar dois packs de Cascai Tá bom? Beleza Já peguei Eu crachei Eu crachei também A gente cracheou o servidor Delet Não Não tem nada não Será que foi nós que cracheou? A por que cracheou também E foi lá também Será que nós tomamos de seis da gente E aí Espera aí Boa galera É arrumamos o servidor E quando foi ver Aqueles cascados que eu tinha quebrado Já tinha dado dois packs Você conseguiu também Delet Consegui quase quatro packs Meu Deus Então tá bom Você sabe onde tem algum deserto Algo do tipo Porque eu não tenho coordenadas de deserto Cara Na real Não me leva Delet Na segunda página Dois torne Tem uma história pública de deserto Olha que legal Caraca Vamos lá então E tem um boss chamado Deserted Que que é isso? Aqui não é a casa do E-mine Aqui é o bioma da casa do E-mine Mas tem um Tem um boss aqui Deserted Vamos matar esse boss O problema é achar ele né Puxa Ele deve estar encerrado Bom Ele mora num templo Que fica bem exposto Vamos dar uma olhadinha Se nós achar Não é mata Se não Pegarei e vaza Porque esse boss é forte Também que eu tô ligado Uhuhuhuhu Delete Eu quebrei uma areia aqui Que veio um milhão Só que você pegou tudo Né Mardito do caramba Eu peguei 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 Mais dois packs E você Tô com dois packs Pouquinho Tu ouviu isso? Que? Alguém spawnou um Wither no mapa Quando você tá se matando Wither Ele fez barulho Quando você spawn Faz barulho Acabou de fazer Você não ouviu? Não Acho que o meu jogo tá baixo Capaz Delete Já pegamos aqui a quantidade Que a gente precisava Vamos pra casa Vamos Vamos Que bonito esse bioma né Tá bem legal né O E-mine morou nele Beleza Temos o cascalho Temos a areia Agora só faz a gente Uma os corantes Vamos usar de bem pouquinho Corante branco Acho que 16 já dá E deu o resto Tem que pegar com as lula Tá eu vou arrumar o banco Pra você Porque eu tenho muito osso Aqui em casa Quero me desfazer um pouco deles Pior que eu também tenho Mas eu gosto de ter Então se você quer dar o seu Pode ser Que você guarda Na ender chat Eu guardo já os itens da batalha Tá ligado Ah Inclusive Olha a picadinha Que eu dou De um boys Ah deixa eu ver Peraí que eu tô comentando Cheio Ah remendo Fortuna 5 Durabilidade 6 Eficiência 7 Uh Essa é boa Essa é boa Enfim Ô Delete Na moralzinha mano Muito obrigado Pela ajuda que você deu Mano Eu não vou mentir Não salvou a tempo não Mas foi muito mais divertido Fazer essa tarefa Junto com você Que é meu amigo Mano Tamo junto Com o pesado Tamo aí Tá bom Olha a machadada Olha a machadada Vem então Vem então Vem Delete Eu vou me equipar E a gente vai juntar Pra brincar depois Enfim Valeu mano Tamo junto É nóis Obrigado Na verdade Nada Tá bom Gente Seguinte É Agora que a gente tem tudo Só falta um item Específico Que basicamente É a bolsa De tinta Pra poder fazer O corrente preto Então deixa eu colocar Todos esses itens aqui A gente não vai utilizar Por enquanto E daí agora A gente vai buscar Umas lulas Então vai dar Uma demoradinha Enfim Daí agora Vai lá E vamos fazer Uma time lapse Legal né Oi lula Beleza Consegui pegar Eu consegui pegar 33 correntes pretos Bem bom Bem bom E agora Só falta Um tipo De corante Que é mais ou menos O que a gente usa Com lápis Lazuli E na real O corante De lápis Lazuli É o que a gente Literalmente Mais vai precisar E até por isso Que eu peguei Um pack dele Agora Tá bom O corante branco A gente vai precisar Extremamente pouco Então eu vou fazer Uma única vez E já vai dar Agora o preto Eu vou ter que fazer Um pouquinho mais Tá Eu acho que eu até Que exagerei Pra ser sincero Enfim O que eu vou fazer Agora também Vai ser o azul claro E se faltar Eu faço mais Beleza O negócio é Agora eu preciso Transformar tudo isso aqui Em concreto E essa parte É um pouquinho chata Porém Não é impossível Vou puxar uma torre De concreto E vou ficar quebrando Se bem que Pelo que eu tô vendo aqui Vai demorar pra caramba Se eu for fazer assim Eu acho que na real Eu vou fazer um outro esquema Galera O que eu vou fazer É o seguinte Eu literalmente Vou colocar lá Os blocos E depois Eu só vou mudando eles Pra concreto Acho que é mais fácil É mas agora Tem que acabar essa torre Aqui que eu comecei Aí foi Bom O Emine não tá online Então a gente pode fazer Uma traquinagem Lá na casa dele agora Uhul Ah galera Antes de qualquer coisa É bom lembrar Que eu e o Emine Somos amigos pra caramba Mas eu tava até jogando Xadrezinho junto Então podem ficar tranquilos Que ele vai levar de boa Essa trollagem Tá bom Não tem inimizade não Bom Desliguei temporariamente A mob farm dele No caso Deixa eu até tirar a porta Também Vou colocar ele pra dentro E na real Do jeito que o Emine é Eu acho que Ele não vai mudar A decoração Que eu vou fazer No templo dele Fica vendo Bom No caso Eu tenho que contar Quantos blocos tem aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Tá Então esses dois Aqui tem que ser o meu mesmo Deixa eu pegar Esse instante dele E eu vou colocar Nesse baú aqui Ah Falta um bloco Em casa Calma aí Pera aí Gente Que eu esqueci Uma coisa Em casa Calma aí Beleza Vamos ter que passar Aqui então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Gente Nesse exato momento Eu tô com um site Que é um editor De skin online E eu vou ver certinho As skin do Felipe Neto Pra fazer aqui Então é Duas camadas De pele Tá bom Agora é Um Dois Um Dois Um Dois Limpa 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 Daí agora é Concreto Dois Concreto Preto Aqui E Dois Brancos Aqui Eu falei Que era Pouquinho Concreto Já acabou Concreto Branco Pra vocês Terem noção Só vai Faltar Um Baldinho Da água Depois Mas Aí galera E pior que tá certinho Com o Pinheiro Design de skin Certinho A skin Do Felipe Neto Esse é o rostinho Do Felipe Neto Que foi mine Ele vai Umar E agora A gente vai Espalhar Um montão De corante azul Que é Outra cor Da camisa Dele E ó O pior que tá ficando legal Eu acho que o E-Mine Vai gostar Outro rolê Que ia ser uma boa A gente ter É ser um balde Da água Será que a gente tem aqui? Balde É só não tem água Vamos ver se lá fora A gente acha uma água Daí a gente vai Transformando todo esse Concreto aqui Pra agilizar nossa vida Caraca Essa trollagem Tá ficando muito legal Só espero que o E-Mine Não entre por favor No servidor O rolê é Tem algumas partes Que o bloco azul Vai ficar voando Fazer alguns concretos Aqui e quebrar Aí ó Foi um espacinho legal Já Vamos ver se vai funcionar Show Bora E bom galera Primeira vez Que eu tô fazendo Alguma trollagem Aqui no Minecraft UFC Eu não sei se vocês Vão gostar da ideia Eu espero que sim Então se vocês acharem legal Lajota Faz mais trollagem Comenta aí no vídeo E deixa o gostei Pro mando do Lajota saber Mano Pior que eu quero muito Ver a ração do E-Mine Quando ele olhar Esse quarto aqui Mano Tá muito da hora É E pelo jeito Vai faltar Mais concreto É gente Tá indo Pena que eu vou ter que buscar Mais concreto Porque dependente de mim Já fui encher tudo agora Mano Pior que eu tô achando Muito legal fazer isso Gente Vocês não tá ligado Aí ó Tá lá Bom gente Eu tô vendo aqui Que vai faltar Bastante concreto Então eu vou buscar Mais recurso E daqui a pouquinho Eu volto com tudo feito Pronto galera Peguei mais um pouquinho De bloco aqui Vamos fazer um pouquinho Mais de cimento E agora faltou o que mesmo Falta um negócio azul Tá bom Deixa eu ver quantos que faltou Mesmo aqui rapidão Ae boa Agora deu Eu acredito Que quase contigo Que vai sobrar Ao que eu espero Então bora lá fazer Esse negócio aqui Antes que o Imani Entre no servidor E descubra a nossa traquinagem Ó Tá ficando legal aqui ó Na entrada Você já viu o bagulho Mano Pior que eu tô achando Mó legal fazer essa trollagem Vocês já falei Mas tá legal pra caramba Fazer isso Eu tô com muito medo De verdade Que o Imani Entre quando a gente Tá fazendo ainda Mas fora isso Cara Eu tô bem de boa E a parte boa É que se eu ver Que vocês estão mostrando Dessa trollagem aqui Eu posso fazer com outras pessoas Que eu for enfrentar na série Depois fica legal Enfim Agora eu vou terminar aqui Porque isso não vai ficar Um processo chato E daí daqui a pouquinho eu volto Galera Terminei a trollagem Mano Ficou muito boa Na moral Ó Minha gata tá no meu colo Gente ó Fica aqui É que tá frio da noite Ficar no colo Gente Ficou muito da hora a trollagem Antes de mostrar lá pra vocês Eu gostaria que todo mundo Passasse no canal do Imani Pra ver a reação dele Eu também vou passar lá Pra ver quando ele postar Eu gostaria que todo mundo também Que gostou desse vídeo Em algum momento se divertiu Deixasse o gostei Pra ajudar o Mano Lajota Se inscreve no canal Tamo quase chegando a 600 mil inscritos Só falta muitos E muito obrigado pelo carinho Que vocês me dão Todo santo dia assistindo os vídeos Comentando Deixando o gostei Ou qualquer coisa do tipo Só o fato de você assistir Já deixa eu feliz mano Eu olho o vídeo lá Com visualização Eu falo Caraca mano Vamos supor Que o vídeo pegou 50 mil Fica tipo assim Caraca mano 50 mil pessoas Pararam o que tava fazendo Pra me ver mano Que da hora né mano E é por isso que Eu literalmente Eu tento dar o meu melhor Todo santo dia Pra entregar o melhor Pra vocês Porque é o que vocês merecem mano Se vocês estão gastando Seu tempo me assistindo Eu tenho que no mínimo Gastar o dobro Pra fazer um bagulho bom Pra vocês mano Enfim Sem mais delongas Espera o exotestatulagem Pro E-Mine mano Ficou da hora hein Descendo logo a escadinha Da base dele Vai ter aqui um Trouxe seu amigo Felipinho aqui pro mapa Tamo junto E-Mine Calvo linda Que o E-Mine tá ficando calvo Tem que avisar entendeu Enfim ó Fiz uma parede aqui ó Com a esquina do Felipe Neto aqui Outra esquina do Felipe Neto aqui O cabelo não coube nessa parte né Mas ficou bem legal E daí Em todos os baús Eu espalhei a palavra Criativo 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 E por aí foi E daí aqui na caminha dele Coloquei Dormindo na Letra Lab E pra quem não tá ligado O porquê está azul É por causa que a nova skin Que o Felipe Neto tá agora É uma skin azul Eu falei Vou fazer uma azulzinha E a cabeça dele Que acho que vai ficar da hora né Nossa skin dele tem orelha A primeira skin na minha vida Que eu vejo com orelha De verdade Enfim Eu tentei fazer um bagulho bem legal Pra ser sincero Eu achei engraçado pra caramba Eu espero que o E-Mine curta Por causa que ele faz muito vídeo Sobre o Felipe Neto Então ia ser bem legal Enfim Espero ter gostado o vídeo Quem gostou Deixa o gostei Vejo vocês no próximo E o próximo vídeo E vai ser rushando E tem roubado Pra gente ganhar batalha contra a imagem E é isso É nóis Falou Oba